Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, que novidade você vê primeiro aqui? Mas hoje nesse vídeo nós vamos fazer uma volta ao passado senhoras e senhores Motoguzi é a Griso, uma paixão de infância da minha parte Vou falando devagarzinho os dados dessa motocicleta, ela vai aparecer aí senhoras e senhores Seria a concorrente ideal da BMW Ninety, realmente para mim seria essa daí Vamos aos dados do motor, é um motor de 1.060 cm³, um V2 de 90 graus Só que ele está na posição lateral, transversal a motocicleta, despertando 119 cv a 7.600 rpm Despejando também 9,8 kgfm 7.000 rpm Uma taxa de compressão de 9.5 por 1 Um diâmetro de 92 mm por um no curso de 80 mm O que caracteriza o motor quadrado A moto pesa 227 kg, dividido pela potência, temos uma relação peso-potência de 1,9 kg para cada cavalo Aí vemos o grafismo branco O tanque cabe 17,2 litros Tem roda de liga leve e tem roda raiada O freio a disco são dois monstros O dianteiro é um duplo de 320 mm e o traseiro um simples de 280 mm Acabou de mostrar a frente, agora está mostrando a traseira Temos um pneu dianteiro de 120,70,17 e um pneu traseiro 180,55,17 Suspensão dianteira é invertida de 43 mm A traseira monoshoque com 3 regulagens da mola Agora senhores, isso que o senhor vê na lateral O pessoal é de eixo cardan Completamente equivocado Eixo não gira, o que gira é a árvore O que nós temos na transmissão dessa moto É uma árvore cardan, senhoras e senhores Podem jogar a pedra à vontade Se eu estou certo ou se eu estou errado Essa cor verde com esse banco marrom escuro está muito bonito Realmente eu me dei o luxo de mostrar esse passado Que eu acho que brigaria muito bem com a DMW E agora vamos aos pedidinhos do sempre Dê um like, coloque um comentário Se inscreve no canal E obrigado por assistir os nossos vídeos